Mais uma aula aqui no nosso curso especial de Algebra Linear e chegou o momento da gente falar de alto valor e alto vetor. Desde já, deixa logo um like nessa aula e faça sua inscrição aqui no Matemática Rapidola. Olha só, vamos começar da seguinte maneira. Considere que você tem aqui um t, esse t aqui é uma transformação linear de rn em rn. E se liga nessa definição aqui. Nós falamos, nós dizemos que um vetor v não nulo será chamado de alto vetor de t se existir um número lambda tal que t de v será lambda vezes v. Entenda bem o que eu quero dizer. Eu tenho um vetor v, esse vetor v você substitui na sua transformação linear e o resultado vai sair um número que é músculo de v. E esse lambda aqui, ele será chamado de alto valor associado a esse alto vetor v. Então essa é a nossa definição. Então na aula número 1 aqui, eu gostaria que você entendesse o que nós chamamos de alto valor e alto vetor. Observe esse exemplo bem aqui. Considere a transformação linear t de r2 em r2, dada por t de xy igual a 4x mais 5y e 2x mais y. Observe se eu fosse perguntar qual seria o valor do t de 5 e 2. Esse 5 e 2 aqui é o meu vetor e note que o valor do x aqui é 5 e o valor do y é 2. Então eu vou substituir na nossa transformação aqui, vai ficar 4 vezes 5 mais 5 vezes 2 e aqui vai ficar 2 vezes 5 que é 5 mais o valor do y que é 2. Logo o meu t de 5 e 2 vai ficar da seguinte maneira, 4 vezes 5 é 20 mais 10 vai dar 30. e aqui eu tenho 2 vezes 5, 10 mais 2 vai dar 12. Note um detalhe interessante aqui, que eu tenho 5 e 2, vou colocar em vermelho que é o meu vetor aqui e eu posso colocar bem aqui o número 6 em evidência. Quando você coloca o número 6 em evidência, vai surgir como resultado aqui o seguinte, 30 dividido por 6 é 5 e 12 dividido por 6 vai ser 2. Note um detalhe aqui muito interessante. Eu peguei o 5 e 2, joguei na minha transformação linear e o resultado que saiu foi o músculo desse vetor. Então nós falamos aqui que esse número 6 aqui é o nosso λ. Então esse λ aqui é o número 6. Esse λ aqui é chamado de alto valor. Então aqui eu tenho meu alto valor associado aqui a esse alto vetor. Então bem aqui, esse V aqui, 5 e o número 2. Então essa é a ideia quando você fala de alto valor, alto vetor. Eu pego o vetor, jogo na minha transformação e o resultado que vai sair será o músculo desse vetor. Quando isso ocorre, esse vetor, ele recebe a denominação de alto vetor e esse número bem aqui é o meu alto valor. Vamos resolver agora mais um exemplo. Se a matriz T representa a matriz canônica de um operador linear T, verifique se o vetor V é alto vetor de T. Observe que ele falou no texto que aqui eu tenho a matriz canônica de uma transformação de uma transformação linear. Então eu posso obter aqui só no olhômetro a nossa transformação linear. Basta você recordar que é assim, aqui a coluna X, coluna Y. E esses são os números. Então eu vou ter aqui 2X mais 2Y. E aqui eu vou ter 1 vezes X, que é X, mais 3 vezes Y, 3Y. Então essa é a nossa transformação linear. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse vetor, vou substituir aqui. Vai ficar o T de menos 2 e 1. No lugar do X você vai colocar menos 2, vai ficar 2 vezes aqui, menos 2 mais 2 vezes 1. E aqui ao lado eu vou ter menos 2 mais 3 vezes 1. Agora eu vou fazer as contas. O T de menos 2 e 1 será... Ajuda a fazer as contas. Nós vamos ter aqui 2 vezes menos 2, menos 4, mais 2, menos 2. E aqui 3 vezes 1, que é o número 3, menos 2 vai dar 1. Observe que eu posso escrever da seguinte maneira. Que o T de menos 2 e 1, esse aqui vai ter um número na frente. Como é o mesmo vetor, está subtendido o número 1 aqui. 1 que multiplica o vetor menos 2 e 1. O que é que eu posso falar então? Que esse λ bem aqui é o número 1. λ vale 1. E esse aqui é o meu vetor. Eu peguei menos 2 e 1, substituí na minha transformação linear. E o meu resultado foi o múspulo desse vetor. Esse número aqui é o meu chamado alto valor. E esse menos 2 e 1 aqui, ele é o meu alto vetor. Vamos resolver agora a B. Nessa questão nós iremos fazer a mesma ideia. Observe que eu tenho aqui a matriz da nossa transformação linear. Matriz canônica da nossa transformação linear. E você faz assim. Quem é a minha transformação linear? Só no olhômetro aqui. Você vai tirar assim. Essa aqui você tem coluna x, coluna y, coluna z. E aqui eu tenho os números. Então vai ficar 1x mais 1y mais 1 vezes z. Então aqui eu tenho o primeiro elemento. Agora aqui eu vou ter 0 vezes x, 2 vezes y e 1 vezes z. E aqui a gente vai ter 0x mais 2y mais 3z. Então aqui está a nossa transformação. O que é que você faz agora? Você vai substituir o nosso vetor. O nosso vetor aqui é 1, 1 e 2. No lugar do x, 1, y, 1 e z, o número 2. Vamos substituir? Vai ficar 1 mais 1 mais 2. 2 vezes o valor do y, que é 1, mais o z, que é 2. 2 vezes o y, que vale 1 e 3 vezes o valor do z, que é o número 2. E aí a transformação desse meu vetor aqui, a transformação aqui de 1, 1 e 2. Vou colocar em vermelho. 1, 1 e 2. Será igual a quanto? Aqui vai ficar 1 mais 1, mais 2, vai dar 4. Aqui eu tenho também 4. E bem aqui eu vou ter 6 mais 2, vai dar 8. Observe um detalhe que a gente pode colocar aqui em evidência. Bem aqui eu tenho o nosso vetor, 1, 1 e o número 2. E aqui colocando o número 4 em evidência, vai surgir como resultado aqui ao lado. 4 dividido por 4 é 1, 4 por 4 é 1 e 8 por 4 vai dar 2. Observe um detalhe que eu peguei o meu vetor, substituí na minha transformação e o meu resultado, a minha imagem dessa transformação foi um músculo desse vetor. Então esse carinha bem aqui, esse número 4, ele é o nosso λ. λ é o chamado alto valor, não esqueça, alto valor, associado a esse alto vetor. Então bem aqui, 1, 1 e 2 é um alto vetor. Uma pergunta que fica é, mas Mura, como é que eu calculo esse alto valor e esse alto vetor? Vou te esperar na próxima aula que a gente vai falar em relação a esse tema aqui no Matemática Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Agora, gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola. É isso aí. E deixa ela ver.